Amigo Amigo Quero ver se eu consigo Retribuir esses favores Ofertando lindas flores Traduzindo amor e paz As pedras e o lixo Se mereço A você eu agradeço E essas coisas vou usar Recolho cada pedra arremessada Pra fazer uma calçada E depois irei pisar Cantando dia a dia Eu mais subo Porque a crítica é o adubo Que eu uso em meu jardim O lixo do seu útil comentário Faz um bem extraordinário Vem ou mal fale de mim O lixo do seu útil comentário Faz um bem extraordinário Vem ou mal fale de mim As pedras e o lixo se mereço A você eu agradeço E essas coisas vou usar Recolho cada pedra arremessada Pra fazer uma calçada Pra fazer uma calçada E depois irei pisar Cantando dia a dia Cantando dia a dia O lixo do seu útil comentário O lixo do seu útil comentário Faz um bem extraordinário Vem ou mal fale de mim O lixo do seu útil comentário O lixo do seu útil comentário O lixo do seu útil comentário Faz um bem extraordinário Vem ou mal fale de mim Vem ou mal fale de mim Ali que o seu útil comentário Vem ou mal fale de mim Fare um bem extraordinário Sessão pra falar Cave re